A gente volta a falar então sobre a regularização do título de eleitor. Conosco agora uma convidada, a gente conversa com a coordenadora de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Marina Campos. Como vai Marina? Bom dia para você. Obrigado pela presença. Olá, bom dia. Bom dia a vocês, a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de ter essa conversa com o nosso ouvinte. Pois é Marina, o prazo terminando, como a gente acompanhou agora na reportagem, termina já depois de amanhã, já na quarta-feira, mas a regularização é toda online, né? Não adianta o eleitor procurar um cartório porque ele não vai conseguir. Isso tem que ser feito pela internet. Exato. Devido à crise do coronavírus, todos os cartórios, todas as unidades da Justiça Eleitoral Paulista estão fechadas, mas o atendimento segue por meio da internet e estamos priorizando aqueles atendimentos emergenciais. Aquele eleitor que não tirou o primeiro título ou que teve seu título cancelado por ter faltado em três eleições seguidas ou quem precisa alterar o local de votação por questões de acessibilidade. E esse processo é todo gratuito, né Marina, imagino? Sim, é todo gratuito. Aquele eleitor que tem alguma multa eleitoral para ser paga, ele consegue também resolver por ali pelo próprio site Elimite, a GRU, a guia. Pode pagar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil abriu, excepcionalmente devido a essa crise do coronavírus, para aceitação de qualquer cartão, de qualquer banco. Ele resolve no Banco do Brasil a quitação dessa multa e segue com os passos que no nosso site estão bem esmiusados, bem detalhados do passo a passo para o eleitor, com multa ou sem multa. Mas a multa, de qualquer forma, a multa de ausência à eleição é de R$ 3,51 por turno. E Marina, o serviço do título de eleitor, que seria agora por biometria, foi cancelado? Não precisa mais cadastrar, se registrar as digitais para isso? Com toda essa situação de saúde que a gente está enfrentando, a calculeta das biometrias foi suspensa, está suspensa por prazo indeterminado. Inclusive, aqueles eleitores que não compareceram à convocação obrigatória para cadastramento da biometria em 2019, tiveram seus títulos cancelados, eles vão poder votar em outubro. O cancelamento do título está suspenso, o eleitor consegue votar nas eleições. Contudo, passando as eleições, ele precisa procurar a justiça eleitoral para restabelecer esse título, para regularizar a sua situação. E aquele eleitor que está fazendo alguma alteração no cadastro agora, como eu disse, ou o primeiro título, ou alguma regularização, ele também vai fazer tudo sem a coleta da biometria, porque o atendimento agora é exclusivamente pela internet. Ô Marina, e nesse momento então, nesse ano, na votação de outubro, vai ser opcional o uso da biometria? Ou seja, o eleitor que já cadastrou vai poder se identificar dessa forma, mas aquele que não conseguiu ainda, não usaria a tecnologia, é isso? Toda a parte procedimental das eleições ainda vão ser determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista toda essa situação de saúde que a gente não sabe como que vai estar em outubro. O futuro ministro, o presidente do TSE, fala inclusive em possível prorrogação do dia da eleição, né? A gente ainda não tem como prever isso agora. Agora, com certeza, aquele eleitor que não cadastrou a biometria, segue sendo identificado pela maneira tradicional. Marina, todos esses tipos de serviços que a pessoa, o eleitor, pode precisar, seja transferir o seu título ou solicitar alteração, regularizar, dá tempo ainda, dois dias é um prazo bastante curto, né? Agora é a reta final, os atrasadinhos, aqueles que deixam a situação para a última hora, ainda conseguem online, sim, deixar o título de eleitor ok agora para outubro? É, você disse muito bem, está bastante em cima, a gente enfrenta essa situação todo ano, só que sempre de maneira, de forma presencial, com filas horrendas em frente aos cartórios, porque o eleitor realmente costuma deixar para o último minuto do prazo, né? Ainda há como o eleitor regularizar, isso até quarta-feira, mas é muito importante que o eleitor siga no nosso site o passo a passo da entrega desse formulário pela internet, porque se fica faltando algum documento, se tiver algum passo ali feito pela metade, dado a proximidade com o prazo final, talvez ele tenha seu atendimento comprometido, porque são muitos pedidos e os cartórios têm que checar a documentação enviada, tem uma novidade que o eleitor precisa mandar uma fotografia em estilo selfie, segurando o documento ao lado do rosto, então é muito importante, a gente aconselha que o eleitor consulte no site o passo a passo para esse atendimento via internet, para que ele ocorra de forma natural e consiga a regularização de sua situação até quarta-feira. E dá para fazer tudo isso pelo celular também, Marina? Tem algum aplicativo ou uma versão mobile do próprio site? Dá para fazer pelo celular, é a mesma forma, a gente aconselha que ele entre sempre pelo site e ali mesmo já entre na ferramenta chamada Título Net, que é onde ele vai inserir os dados pessoais e ali mesmo já anexar seus documentos, lembrando da fotografia em estilo selfie. Quem não conseguir, afinal, regularizar o título de eleitor, Marina, quais as consequências? Pois é, quem não conseguir regularizar ou tirar o título pela primeira vez, não vai conseguir votar nas eleições de outubro, eleições importantes para o cidadão, eleições municipais, e fica também em débito com a justiça eleitoral. Isso acarreta algumas questões na vida civil, tem alguns impactos na vida civil do eleitor, mas ele consegue, ainda assim, conseguindo uma certidão circunstanciada, é algo que ele vai conseguir isso no cartório mais para frente, para resolver alguma pendência que ele tenha e que seja exigida regularização na justiça eleitoral. Para alguns atos da vida, a pessoa precisa estar em dia com a justiça eleitoral, e ele não estando, não tendo mais possibilidade, tendo em vista que o prazo acabou, a gente ainda assim consegue emitir uma certidão válida para aquele ato em específico, mas o eleitor não pode votar em outubro. E dá para conferir a situação, Marina? Por exemplo, muita gente até esquece, né, se deixou de votar ou se está com tudo em dia. Tem algum local específico onde o eleitor pode, em primeiro lugar, conferir se está tudo ok ou se ele precisa mesmo regularizar? Perfeito. No site do TRE, ele tem o campo situação eleitoral, confere ali se está em débito, se não está em débito. Agora, é muito importante o eleitor lembrar que, se ele tiver um débito por ausência em uma única eleição, ele não deve regularizar agora. A gente está, como eu disse, a gente está priorizando aquele eleitor que precisa regularizar, porque se não tiver o atendimento, ele vai ter, vai ser impedido de votar. Então, aquele eleitor que só precisa regularizar a ausência em um turno, pode esperar a eleição passar, pode regularizar isso lá para frente. Agora, eleitor que está com o título cancelado, porque não votou, ou que precisa de um local com acessibilidade, ou ainda aquele que vai tirar pela primeira vez, esse sim deve procurar o atendimento via internet pela ferramenta título.net. Só para a gente deixar, então, bem claro, todas essas informações, a regularização do título, tudo isso se consegue através do site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Você entra lá e coloca, é preciso ter o que em mãos, principalmente? É preciso ter alguns documentos em mãos? Cortou o som para a senhora? Perdão, não consegui te ouvir. Tá, eu refaço a pergunta. Todas essas informações, para saber se o título de eleitor está em dia, ou se é preciso regularizá-lo, tudo o eleitor encontra no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É preciso ter algum tipo de documento especificamente em mãos, para poder ir acessando as informações? E o Vitor Brown te perguntou agora há pouco. Não tem custo nenhum para isso. Desculpe, cortou um pouquinho, se eu entendi direito, é como entrar lá no site, ele consegue consultar por ali, para que a consulta não tem custo algum, só tem custo aquele eleitor que está em débito por ausência. As urnas ele vai ter que pagar a multa. Mas ele resolve tudo também por ali, pelo site, imprime a GRU, pelo site ele obtém todas as informações. Tem um passo a passo bem detalhado, para o que o eleitor que está em cima da hora precisa fazer. E é claro que não é uma decisão que caiba ao Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, né Marina? Como você disse mesmo, ainda há uma indefinição sobre se a eleição de outubro vai acontecer em outubro mesmo, ou o ministro Luiz Roberto Barroso vai assumir a presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e aí é dali que deve sair a definição deles, do Tribunal Superior Eleitoral, que devem partir as diretrizes, as definições sobre a eleição municipal. Mas de qualquer maneira, até agora, quais seriam os principais desafios? Por que não daria para fazer a eleição em outubro? O que é que se teme que aconteça até lá? Desculpe, cortou novamente. Se a pergunta é quais os principais desafios, a hora de manter a eleição para outubro, é isso? Isso, perfeito. É, você disse bem, quem vai determinar isso, na verdade, tem até o envolvimento do próprio Congresso, porque a data da eleição é uma data prevista na Constituição Federal. Então, há todo um trâmite legal para alteração dessa data, não basta o querer. Claro que, naturalmente, se a Justiça Eleitoral se vir numa situação em que a eleição fica impossibilitada de acontecer em outubro, o ministro Barroso vai entrar em contato com o Congresso Nacional, enfim, e levar essas informações para que sejam adotadas medidas no sentido de alterar a data. Nós estamos, continuamos trabalhando, considerando as eleições em outubro. Claro, é mais difícil, a gente tem um desafio de fazer tudo isso de forma remota, há questões que não há como fazer à distância, em específico o teste nas urnas, isso a gente precisa ser feito presencialmente, mas, por enquanto, a gente ainda está conseguindo atender a todas as etapas, ainda que de maneira remota. Mas, como você bem disse, isso é a cargo do Tribunal Superior Eleitoral, que concentra informações do país todo, e aí sim, entra em contato ou não com o Congresso Nacional para eventual proposta de mudança de data. Ok, agradeço aqui, então, a coordenadora de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Marina Campos, esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Marina, bom começo de semana por aí. Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado, bom dia a todos.